Tira a rede e cair. Chama, botiseira. Tô chamante. Tá xamã. Tô chamante. Eu ia te chamar. Quando eu corri, abarra. Carlinho tá vivo ainda? Ah, você tá comendo já. Ali já tá comendo já. Tira a rede, rapaziada. Partiu, rapaziada. Partiu. Let it go. Let it go. Let it go. Nem aqueci, velho. Nem aqueci. Salve, salve, mano. Tevão, é isso aí, meu jovem. Só salvinho. Isso é o tal do... BR, o Shader. Shader, Gaia. Oxe, mano. Você não entrou na partida? Ah, meu Deus. Tá comendo. Ele tem que comprar uma bota. Que viaja é essa, Leila? Sério, mano. Tá carregando aqui ainda. 30 segundos, ó. Vamos quitar, senão não vai entrar com ele, não. É a terceira pessoa ainda, você tá doido. Quem que tava de host, mano? Era o... É o C, meu. Eu nada. Vai quitar, vai quitar, vai quitar. Vai quitar que faz tempo. Quitei, quitei, quitei. Eu não consigo... Ó, Carlinho, tem ESC. Melhor. O que quiser, ela tá na partida agora, aí. É, cancelei, cancelei. Pera aí. Não tô na partida, não, pô. Tá parecendo que você tá em partida. É, pô. Porque tá carregando aqui no meu caso ainda, mas... Internet da Xuxa, hein, velho. É, na NASA. Nazaré. Caraca, não aparece logo, não. Tá dar erro logo, velho. Demora. Tururambu. Vou deixar minha live aqui, peraí. Era no Gatonete fazendo live ainda. Aí, no morrer, é como que... Então, aqui é... Escada. Eita, ela é esqueira, velho. Só falta eu? Não. Não, não tá eu ainda. Nossa. Pensei que eu tava moscando aqui mó tempo no celular. Olha o efeito, olha o efeito da... Esse é ele. Esse é da boa. Caraca, o bagulho não aparece. Que deu erro, velho. Eu vou tentar, eu vou voltar. Vai mudar o... O PC do botiseiro é igual o... O carrozinho aí, Tevão. Nem me fala. Não, meu PC é igual àquele notebook rosinha da Xuxa. Tô jogando nos trancos só. Tô jogando no morro, tá ligado? Tô jogando na ladeira abaixo. Estevão e Inácio compartilhou a livezinha. Tô jogando no morro, não, rapazão. Tô jogando no morro. Bora, Miranha. Estevão e MC Miranha. Busca cancelada. Pronto, agora pronto. Alguém deve ter sido o Brian. Aí, agora vai, hein? Que viagem é essa? Ih, travou de novo. Brim! 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 Ó, agora acho que... Acho que sei lá, hein? Não, eu passei já e não foi. O outro era com o mapa. Deston. Era Deston. Mesma merda. Mesma merda. Tá caindo esse agora. Já que não. Hoje de manhã eu joguei bastante Herangel. Aí sim. O Taldo. Ô, Taldo. 12 horas, bootgeira online. Meio dia, bootgeira online. 3 horas, bootgeira online. O cara quer virar um cosplay, meu mano. Eu acho que é só morro, cara. Hoje eu entrei na área de treinamento, lá da... Treinada. Treinada no mouse, né? Tá foda. Oh, sacanagem de não poder deixar colocar algumas opções no próprio mouse, né, mano? Por exemplo, agachar, apertar o botão do lado. Como assim? Danilu não me sentou o dedo no like. Era mais fácil trocar tudo na mão direita. Agachar e tudo consegue botar. O jogo não deixa, mano. Deixa eu usar só os botões normais e o botão lateral que eu uso pra abrir e fechar o microfone ainda. Salve, salve, Danilu! Salve, salve! E aí, vamos cair aonde? No lobby. E eu não. Já tô seguindo aqui, ó. Pro play. Botizeira tá na live. Tá indo no buraco lá então, mano. Buraco de quem? Paradeu. Aonde? Caraca, buraco 1. Anderson Senna acentuou o dedo no like. Anderson Senna acentuou o dedo no like. E aí. 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 Nossa, nossa, nossa Os caras estão embaixo aqui do lado Estão embaixo da casa Veio ninguém aqui Não dá pra entrar aqui não? Só que é entrega, não faço, dá pra ir de longe Vou pegar fora esse pé de cabra aqui VAMOS OH YEAH ivin Não dá pra entrar tudo aqui Vem lá Olha lá Eu só tô olhando aqui que eu tenho no... O Tabs A dorzinha também era boa Tem o Guleg também Tem o que? Guleg 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 BBS aí BBS Guleg Tem a granada servida essas horas Ainda bate essa mira Quinhentos né Quinhentos na mira Mirandinho 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 O que é que tá vivendo o cara? Ele tem um choco Tá meio deido aqui O que é que tá vivendo? Eu pelo fortalecimento aí Rapaziada Tamo junto Se inscreve no canal e compartilha O que é que tá vivendo? Oh Mirar mil Mirar mil Só mil Carregou pra mim aqui Tá ligou? Carregou Carregarás Tá fazendo a dancinha da vitória Que coisa Gó e te tíram público Gó e te tíram público Senta o dedo no like Meu gó e te pelo like Gó e te tíram público Gó e te tíram público Não tem um dedo no like Gó e te tíram público Fala Simon haha Mimim foi foda! Mimim Mimim aranha Mimim aranha Mimim aranha Eu gosto de ver o Pokémon Mimim menos aranha O cara vai em Power Guido, velho. Power Guido. Ixi, passou mesmo, onde você vai, Carlos? Lá mesmo, velho. Olha os caras ali já, abrindo paraquedas. Mentira, pode ir. Confia, confia. Os caras estão caindo ali em cima, atrás do Carlinhos. Nossa, corta, corta, corta. Direita. Direita ali, não tem ninguém. Olha lá, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro. Quatro squad a mais, mano. Quatro squad, eu falei que eu, eu falei que eu, eu falei que eu, eu falei que o MiRan é? Qualquer, eu fui sozinho ainda lá para casa de mim agora. Tem um cara atrás do C aí, MiRan. MiRan é eu. O cara ficou lá para casa de mim agora. Ele ficou lá mesmo, mano. Fui lá, fui lá, fui lá, fui lá, fui lá. E caí da monta com esse... Você vai ver a patente cair daqui a pouco, meu amigo M4 tá aqui, ó Puxar a mochila eu aceito Porra, velho, aí sim, hein Há um escudo aqui, ó, dobrado Quem vai querer? Os caras roubam a minha mochila, mano Ah, três vezes aqui, ó Eu tô sem bolsa, mano Aqui, cara, bolsa aqui, ó Mochila Bolsa Vai lá a bolsa aqui, ó Bolsinha Há um escaréle aqui, ó Escaréle, ó Cicaréle Cicaréle Oita mochila, mano O cara tá marcado lá, mano Não, nem vi Quem viu mentiu essa mochila aí Ah, já era então O jogador pegou aí Aqui é outro aqui, ó Ota mochila Oita mochila Tem que sentido Eu quero tudo isso aí, mano Feliz cara Só pegar E aí, vamos rushar lá nos botes Pô, o Miranha tá lá ainda Vivão, vivente, ó Eu vou ir lá com ele Quero ficar vivão também Ele fica na cidade Ele fica na cidade Tem uns caras lá, pa Olha lá Matou um Le Corbu Le Corbu E aí Deixa eu arrumar os anos Vou pensar a doida que é Que é? Quero, mano Joguei Mais cara aí, Carlinho? Oi? Car? Caras Não, mano Você jogou onde essa? Viralinha tem ninguém, cara Não é não É uma pedra, tio Eu não sou Ah Vamos embora Estamos indo nesse prédio aqui, ó Cuidado aí Bora rushar lá, pão Estamos chegando A cavalaria tá chegando, hein Os cavalos do Paraguai É zégua É zégua protocolo Eita, que tá caindo no botão Eu não entendi que o internet tá ruim Eu acho que vem Não, internet e rádio é foda, né, mano É, fi Tá maluco Pô, internet e rádio Chega... Quantos mega, mano? Dois mega Dois mega Dois mega Eu tô fazendo mais aí Dois mega, vai O vermelho aqui já tem, Carlos? É, esse que eu tô marcando Qual andar? Segundo Dois mega Só eu Nível 500 Logico É o jogo, né Nossa, é o mesmo cara que você deitou, Mirenha Sacou velho, Mirenha, dá pra chegar? Tá, eu coloquei e coloquei um botarinho Mas mano, cuidado, ele tá no prédio ali na janela Segundo André aí já, Carraya, aí no pinga Ah, mentira, como é que ele tá no prédio aí, mano? Ah, eu acho que não é mais fácil matar ele não, viu? Ele é bravo, tem sim, tá com a outra cabecinha do lado da janela Não dá pra desmutar quando você tá morto? Eu tô falando de novo, os caras estão aqui Não tô mexendo não Tô lá embaixo Ah, não vai dar não mano Dá sim, dá sim, tá do lado, tá do lado Vem, vem que dá agora, não dá mais não Boa Os dois O 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 Guilherme Henrique sentou o dedo no like Vinicius Santos sentou o dedo no like O 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 Seu desejo é uma ordem Seu desejo é uma ordem Vai indo ai, nada que der deu Meio Direita Meio Vamos direita Ae viu que cal Vai no verde Vai a árvore Ah Vai que da Nossa 360 Cadê a viatura Vai 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 Aperta o F Para ligar a rádio Vai 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 Confia no azul não, segue o branco Desce mais um Vai 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 Já deu o win já, já deu o win já, pô. Um win com uma kill, o squad inteiro. Do Carraio, ainda nem conto. Uma assistência, mano, que o Marcos está aqui. Não, não, não. Safe e Reverso. Não, não, não. 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 Só estou com um mob kit. Uma bazuca aqui, ó. Mandar uma bazookada nas caras Segui nela Aí tu vai pular a cara da ponta dela Chega lá e desculpa até aquela Tua paraqueta Ótimo que corta Esse cara não trava Esse gás aí também é igual frio É psicológico É mano Vão ficar dentro do azul ali Não dá nada não Eu quis dizer ele é meio louco mano Corre mó aberto, mó abertão mesmo Tô nem aí Tô escutando tiro em nada Eu tô aqui ó, retão Corre tudo abertão né É claro, tiveram por lá Ó Que droga é nosso Opa, roupa Soltou É 120, 130, 140 Vão pegar as torres aqui e fura o boteiro E os carros f*** Ficou deslocando O Pavel dobro caiu no mesmo lugar que ontem Nós morreram no mesmo lugar, quer ver? Eu vou pegar em barro dentro da libra Tô pegando o balãozinho Tô pegando o balãozinho Ele tá em mim Tô pegando o balãozinho Gostei, gostei Ele é meio doido Ele é pós e o contra mesmo tempo Primeiro ou ele tá muito na frente Ou ele tá acostado É possível Você nem chamou Poxa como você subiu nessa fita aí mano? Tão rápido Pela vareta ali ó Pega na vareta Tô com uma K igual a sua M4 Pode crer Aranjona Peguei e subi ali ó Aí o cara segura também ó Aí olha aqui embaixo Esse cara ali é melhor mesmo Ô moleque Mas cadê o drop mano? Que drop É o drop aqui na minha marcação É o F que abre pra aquelas? Não vem não tem gente, não vem não É que ligar muito ninguém lá mano Fala que não cai não Ticozão velho Fala que o Carioca é folgado Ah filha da mãe cara Que ódio Ô tem... Gros aí mano? Roubada essa... Torre hein mano Onde é que eu caí aqui ó? Super safe Onde é que eu caí aqui ó? Super safe 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 Mas se você tá fora do safe Se você vai ficar fora eu tenho que já já Não sei que ninguém que tá mais mano Deixa eu bater pra dentro Eu sei que tá fora Vai fechar aqui e o drop tá pra cá Fechou fora Tô Amei Tô Já mudei Botei um só e atira rápido só Tô 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 suave Tô suave de cortar o paraquedas Alta F4 Alta F4 pra cortar o paraquedas Os cara falou rapaziada Eu já fiz isso já pô Só pra ir Caraca tem um AK voante aqui ó Silenciado Vem cá de AK silenciado dourado Eu Você bugou o bagulho aqui Você bugou o bagulho Tem ninguém nem tentando subir hoje ó Tem ninguém nem tentando subir hoje ó Tô indo de a pé aqui Vai cair pra onde? Vai cair aqui na escada aqui ou vai no meio lá ó Começo A gente vai ficar na vermelha aí Tô longe Não, aqui Eu perco tá com uma mulher aí Não Se for vai ter gente hein Já Não 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 A voz dos caras tá baixa Ah Eu deixei baixa mesmo pro cara não ficar falando besteira O louco cara tá pegando uma meralha É isso ai, Pé Tá aqui girando conteúdo É isso ai, daqui vai e volta A banda já vai abrir volta A Biseira primeiro A Biseira Isso aqui vai ser win também Confio A Biseira A Biseira A Biseira A Biseira A Biseira Carro 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 Nossa, olha Carro 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 E você ta indo de frente com os caras? Olha lá o que que ta indo Os caras vai deixar que é bot Ninguém mandou eu lançar 3 lábios ao mesmo tempo Maratona simulador Eu vou te seguir aqui, se alguém te derrubar eu mato Parou, parou no carro Não crashou não, parou no carro Eu vou aqui Jogar mais smoke nele Abrindo o jogo de volta Bota aqui A gente vai se matar já que ta sozinho lá Sozinho fi, to cobrindo meu parceiro aqui Ai oh Tevão Vem ver como que ele ta aqui no meio da smoke Parece eu Parece eu quando acendo Os caras ta achando que ta no GTRP de policia É mano Eu tirei isso aqui Nossa, o lagalon caiu Tá voltando Pô, não tem como voltar não Não tem não? Ficou pro lobby Ah é Você caiu aqui também Ah, ele caiu? Não, não caiu não Ele ta de pé aqui Mas ta off pra nós É um path É um path Com um path Tô com press 9K gente Olha o droga ta caindo lá no..no...no...no... dysum Droga ou é o Brian O brian Boa Bra Eita moleque Juliana Pereira começou a nos seguir. Valeu Juliana. Ótima noite. Juliana Pereira sentou o dedo no like. Seja bem-vinda. Tamo junto. E aí, os caras vai ter que vir ou nós vai ter que ir? Eles vão ter que vir de novo. Ó, receba. Vamo lá então, Lalalalongs. Pô, eu quero algo, mano. Um abraço, tamo junto. Vou pegar, pô. Tem dinheiro, né? Tem MK2, MK14. Olha lá mesmo, olha lá mesmo. Tá malhado? Só tem mais cinco, rapaziada. Deixa um pra mim, hein. O louco, não matei ninguém. Três partidas já, velho. Fechou pra nós, hein. Fechou pra nós, hein. Mais ou menos, né? Fechou no aberto aqui. Tô vendo, hein. Tô vendo, hein. Várias árvores. Só árvores também que tô vendo. Ah, já olhamos onde a gente tá? Todo mundo não aberto. É os caras dos carros, mano. Eu tô na ca... Eu tô na árvore aqui. Na árvore. Tô vendo aquela casinha ali dentro do meio, ó. Tá safe. Qual? Ah, se o cara não tiver aí, né? É. Não, nós saiu daí agora, mano. Tem que ir pra frente que vai fechar ali, ó. No Lalalong. Não faz nada. Lalalong. Lalalong tá no meio da safe, mano. Eu virei. Eu virei. Além. Agora sim. Isso é bot. É. Vai nessa. Vai lá mesmo. Eu vou. Tô indo. Não aberto. Fica suave. Esse cara tá... Ele vai mesmo sozinho. Ah, tá de sacanagem? Vamos ganhar essa, cara. Não, véi. Vai não, filho da puta. Não vou não. Tem um pro esquerdo aqui, ó. Eu vou puxar nele. O Thiago tá trocando tirava. Ah, esse Shinny é... Esse Shinny é bom, véi. Matou vários já. Shinigame. É, nós nem spawns. Spawnei é squad full, véi. Eu tô vendo. Eu tô vendo aqui o outro. Tá ótimo. Eu decidi que esse matalha... Ah. Vai tomar com o último e acabou. Lema a boca. Esse passe, esses caras vão pegar. Ah, não. Tá fora da safe. Tem que vir pra Berkman. Ah, não. Tá fora da safe. Ah, tá fora da safe. Aqui é o amarelo, por favor. Desmarca o jogo todo aí, olha. É o C, mano. Vinha ser o meu. O meu, não está nem mais amarelo. Tudo de boa. Vim à frente. O cara me derrubou, mano. De longe, esse x-x. Pingue verde, o Tevão. Olha o smoke em mim. Botei aqui no x-x. Não, não. Nossa, aquele da smoke tomou muita bala, rapaziada. Mano, pega o smoke que está aqui no chão. Esse x-x de lá. Tá, ele está no chão. Vai ter que ir para a safe. Bala full direita. Não, ele está no smoke lá. Vou puxar full direita aqui para a safe. Safe, rapaz. Safe. Sai. Deu ruim para nós. Ah, me deu, me deu. Deu ruim demais. Pode ir, pode ir. Pode ir, que eu já estou fugidão. Pode ir. Negame aí, está no carro. Naquele carro que eu fringuei. Sai, sai, sai. E ele também está fora da frente. Porrinha. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quinhentos na orelha Valeu Tamo junto rapaz Tamo junto Acontece Valeu Tamo junto Rapaziada Tamo junto É nóis E valeu 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 Salve Alô 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 Alguém pubzinho Eu jogo mano Eu jogo mano Pode falar Deixa eu acabar esse arãozinho aqui Que agora eu comecei o arãozinho com a minha mulher Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir jogando Arã Arã Arãozinho Manito Sadia que cê tá fudendo Vou descer ali mano Basta aí já volto Vamos descer antes Aqui Te puxei NBA Mano eu tô com problema muito osso aqui no meu PC cara agora Não sei o que aconteceu O que? Meu discord começou a dar retorno velho É Você colocou Seu fone na frente Como assim na frente? Dá pra pôr na frente? Não Meu fone tá atrás mano Sempre fico atrás Tá Quando é na frente Dá uma zoada Eu fiz um negócio Que eu fiz uma merda Quando é que tem um hub USB Cara Você tá Faz semana mano? Tô Tá Tá Você precisa ver Coloquei um hub USB Tipo assim ó Tô tendo que trocar Meu teclado Meu mouse Meu fone Pra trampar Tá ligado? Uhum Aí o que que acontece? Quando troco Ele Tipo É maior trampo Você trocar três Na entrada Tá ligado? Uhum Deixa eu colocar o código aqui Daí sim Aí mano O que que acontece? Toda vez Eu tenho que ficar colocando Tirando três cabos Aí eu ganhei um hub USB Numa feirinha de informática Que eu fui lá em Sampa Lembra? Sim, sim Lá que eu postei Eu falei Ah vou usar isso aí né Aí eu coloquei As três coisas Que eu fico trocando Sempre no hub E coloquei o hub No PC do trampo Aí funcionou Aí hoje Eu entrei no meu PC E coloquei o hub também Ah vou testar Aí agora tipo Zoou tudo Meu fone E você já tirou ele? Já mano Já enchei o PC Fiz uma desgraça De coisa Bugou de uma forma Isso aqui Que eu não sei Mais o que eu faço Já me chamou Outra coisa Você tem caixinha De som também? Eu? É só o fone Só o fone Só o fone Estranho Nossa Tô pistola De verdade mesmo Mas no jogo O som tá ruim também? Você fala Ou só o Discord? Fica dando retorno Fica dando retorno Tipo assim Vocês vão falar Vocês vão se ouvir Tá ligado? Eu vou ter que jogar Não mutado Mas falando pelo jogo Só Tá ligado? Pra mim tá normal Tá ligado aqui Ah tá dando retorno Ah tá dando retorno aí Alô 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 Acho que eu sei Acho que eu sei Deixa eu ver Não é na configuração Do Discord não? Então Já mexi também Eu não sei Que merda Que aconteceu Deixa eu ver Olha nessa configuração Como que tá Voz e vídeo Ah o meu tá Dois default O meu não O meu tá O meu tá selecionado O meu Headset Que é o normal Tá ligado? Você seleciona Headset Nesse lugar Teoricamente Ah agora Adicionei aqui Até melhorou Sua voz Acho que fica pior O meu Ó o meu Coloquei aqui Melhorou a sua voz No fone E pra baixo Ali ó E pra baixo Ali você tá Detecção de voz E determinar Sensibilidade De entrada Automaticamente Ou não? Peraí Deixa eu ver Lá embaixo Tá como? Você falou? É logo embaixo É logo embaixo Aí ó Ah Detectação de voz É Embaixo tem Determinar sensibilidade Da entrada Automaticamente Se ela tá verdinha Ou tá cinza Tá verdinha Pode crer O meu tá cinza Não sei se isso interfere Mas eu acho que interfere Dá um grito aí Alô 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 Eu vou ouvir certinho Piscar aqui Enquanto você fala Fala alguma coisa aí Agora Um, dois Um, dois Vai agora Um, dois Som Alô 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 Alá Viu Então não apareceu Agora Tá mais Não Fala Mas é Testando Um, dois Som 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 Saiu Não Isso aí Eu nunca Mexi Eu mexo Quando eu mexia Eu mexia nesse Parâmetro de cima Aí De crer Que bosta Que bosta O bagulho Sempre funcionou Até ontem Estava normal Cara Não sei o que acontece Fico louco Cara Que hinduzinho Que hinduzinho Se esse bagulho Enchateou Eu Cara Se vai carregando Eu vou procurando Aqui Que hinduzinho Que hinduzinho Que hinduzinho Tchau. Seguindo cedo, pão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Teste som. Tchau. 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 Só baixinho do jeito que a gente tá falando é de boa, mano Mano, acho que nem tá dando muito pra mim, mano É que na hora do tiro vai dar muito Ah, entendi Coloca um push total aqui, velho É pior Não é não É? Não é não Safe bateu, fodeu Vazou Vazou Vaz 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 Vamos lá. Alô? 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 Fala alguma coisa agora. Alguma coisa agora. Alô? 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 O cara achou aí? O cara achou, velho Mas eu vou quitar aqui então Eu só vou matar uns otários aqui Você já ia Começar a tua partida? É, mas será Será que ele volta? Tem que ver se ele volta Eu lá aguardo aqui, velho Tava tomando uns tiros lá, né? Tem que ver aí qual que era Bora aqui, bora Danilu Tamo junto, lindão Tava tomando uns tiros lá Tava tomando uns tiros lá Não cago mais nada já Acho que eu voltei na play Aí sim O carro até bugou aqui eu acho O cara me acertou agora Esperou eu voltar pra me matar O cara me acertou Aí Não dá pra ganhar o tempo perdido Não dá pra ganhar o tempo Não dá pra ganhar o tempo perdido Não dá pra ganhar o tempo perdido Não pegou a mochila Não dá pra ganhar o tempo 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 perdido 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 Cuidado Boa Marcos Será bot Mais um E do cão Costa Tá aqui Tô loteando Não, não Acho que era bot Boa, tenho certeza Que esse cara ficou Fortão no odd Olha o K3 Intacto Vou fazer Vou fazer melhor que todos Vou gerar essa arma Eu nem vi se ele tava dentro em 24 ou alguma merda Mas vai ter gente aqui, agora é a hora que eu morro Com certeza vai ter gente aí Esperando Agora eu consigo fazer por aqui Não pode ter nada Ele é bugado Agora eu fico preso aqui Nunca mais saio daqui Melhor lugar da safe É Tem um pericoide aqui É velho lugar pra querer ver Tá aí pra safe Poxa 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 O celular acaba a bateria O brabo Tchau 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 O que é isso? Ah, como eu errei! Caralho, esse jogo é caralho! Era bot isso aqui? Acho que não Ele tá ali, né? Tá, tá lá É um bot, velho O bot não se esconde assim não Fica da minha cara Tchau 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 Tau Tchau 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 Ah, ela tá feita, ela tá feita, por favor. É aqui que eu vou ficar. Ah, ele parou e tomou. Ah, ele parou e tomou. Será que ele me enxerga aqui? Não sei não. Ela não queria falar nada não, mas tá muito ruim pra mim, viu? Foi direto. Dois, um e eu sei. É, só tem esse solo. Ah, olha isso. Eu errei o tiro no cara, pevão. Que isso. Ah, velho. Tudo pra ganhar eu tinha, cara. E eu perdi, velho. Acontece. Convião mesmo. É, rapaziada. Quase me deu o papo. Só faltou acertar o tirão de asabra. Deu muito retorno durante os jogos, tira. Também tava suado. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Usa ele aí pra você ver. Demora um ano. Três segundos pra montar. Três? É meio lento. É. Você olha, tava na três, mas na hora da trocação, três segundos é uma rajada. Exato. É lento, eu concordo. Ah, eu quero uma arma decente. Não tem. Tem uma, sei lá, que é a M4. Melhor até tirar M4 do que o único aqui. Olha outro escudo aqui que eu cheguei pra usar. Aqui é o... O tal do Alanzinho. Fortaleceu. Olha o kit aqui. Tá portando? Olha o kit, tô portando. Portando os kit de ouro. Sei lá, abrião. Coloquei uma M4 aqui. Ui, acabei de achar uma, cara. Tô, você veio lutear meu fred, isso mesmo, Marcos. Ah, eu caí primeiro aí. Ah, eu caí primeiro aí. Eu caí primeiro seu c**, eu tava lá no telhado, irmão. Não, eu vou te fazer uma seguinte pergunta. Como que você vem e fala que a casa que você caiu era a sua casa e você não tá me seguindo, rapaz? Eu não tava me seguindo, eu só sigo pra pular do avião. Ah, nem vem, maluco. Ah, nem veio o seu, irmão. Tô mentirando. Eu também tava me seguindo e caí outro, filho. Tô mentindo aí, faz essa ideia nossa. Minha casa. O cara me deu em outro lugar. Ele sabia que a casa que eu tava caindo. Ah, cala a boca, Marcos. Olha, rapaz. Cê é louco. Alguém quer uma... Oito vezes. Oito vezes. Será, hein? No lugar da... Poxa, não. Será, será, será? Você ganha seis? O que você quer? Eu já tenho. Opa, então eu quero. Joguei aqui em cima. Opa. Opa. Achei um negócio aqui. Opa, com a de... João... João Gamer. João Gamer. João Gamer. João Gamer. Então, tá aqui, ó. Pode vir buscar. João Gamer. Marca ela aí. Tá aqui, ó. Deixa eu achar. Tem aqui, meu dito. Tem aqui o velho e bíblos. Opa. Achei. Mata de que precisava, cara. Opa. 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 Achei tudo, mas não peguei nada. Achei tudo, mas não peguei nada. É isso aí. É né mano? Na caixa ela não vai ter nada Beleza Jogando como nunca Pensando também Ah pra não vazar É safe tá perto Tá perto? Tá longe Não tá absurdo mas tá longe Chamo a combose Salve salve Scanor 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 Gamer Valeu pelo like brabo Valeu pelo vídeo meu parceiro Ótima noite Xavalalau pra você Valeu meu parceiro Valeu meu parceiro Valeu meu parceiro Nossa mano não achei nenhuma empenhadura até agora Vocês acreditam? Eu também não Valeu meu parceiro Pega o Duca lá que eu vou Aí na roca eu pego ele aqui Vou deixar de alguma coisa que eu vou Aqui ele pegou um carro Valeu meu parceiro Mano se não for te atrapalhar pode me dar umas dicas de spray Eu comecei Eu comecei a jogar agora Tô desenhando os caras Mano Sprayzão é foda hein Sim Bora Duca Ele tá pedindo dica pra você que eu amo É dica de spray Eu acho que o Rexona é bom né Ele me escuta? Me escuta Ó amigo como é o nome dele Scanor Scanor meu querido Faz o seguinte Ah eu gosto de uma arma tal Sei lá Se você gosta de M4 A arma mais Default Você pega Vai lá Entra no modo de treinamento Na hora que você apertar tab baixo Você vai poder pegar a arma e equipar Se você quiser a arma Pode escolher o que você quer colocar no inventário Aí você bota lá M4 e equipa ela do jeito que você gosta Mano Chega no alto ar Começa a tentar ajustar sua sensibilidade De seu mount Uma quantidade boa Pra não ficar tão sem tiro E ao mesmo tempo você conseguir dar um spray numa parede Uma testança considerável Ou que os tiros seguem no mesmo lugar Aí você dá uma treinada lá Entendeu? Mas o que melhora mesmo é você cair em hotspot Eu pego esse aqui Cervão Vamos no outro ali ó É mais rápido eu acho Sei lá Nossa Aí ia dar uma sorte Encadada meu amigo É isso meu amigo Área de treinamento Rajada na parede Rajada até treinar a mulher aqui E aí É um sprayzão né Eu só consigo ir de perto mano De longe Eu só dou uns tequinhos no single Aí eu jogo um spray Nossa Tô nem aí Achar o cara Ele pode estar lá Aí eu rasgo Só não acerto Jovem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora de cá, bora de cá. Tá, bora. Vai, vai, vai. Vai, Duca. Tchau, tchau. 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 Finalizar na... Aqui, Duca. Aqui no carro, Duca. Tem outro na... Não. Tchau, tchau. Vou ver que tava no meu corpo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, valeu, valeu, valeu Não valeu não Valeu não, meu, peguei A gente morreu Não valeu, entendeu? Pega um, pega um Aquele segundo ali tomou muita bala Olha lá, mano, quanta de dano Pra eu trocar um pouquinho de roupa pra eu ficar diferente, tá? Então Esse coletinho ficou muito mala, eu vou ter que deixar ele, né? Mala mesmo Não dá pra pegar mais sua testa, né? O que é isso, galera? Estileiro, hein? É, estilo do maluco Os caras sentem medo, ó Quando eu me enxergar já Achar que eu sou, ó Matador Onça Nossa, mano Que bugado Vou até dançar aqui pra você, ó Um, dois, três, quatro, cinco, ó Tamo junto, Anderson E aí, jogou lá com a conta? Nossa, já é dez e meia já, cara Que maluco Pois é, né? Acho que a minha é a saideira, hein, rapaz Mas já? Acho que a minha também, né? Alô, cara Quatro horinhas já, dois lob Ah, pode crer Ah, pode crer Ah, cê tá feito mesmo É, o que não se joga aqui A vida é a entrada, né, mano? Mas já é, gente Mas já é, gente É, mano É, mano O negócio é comer maçã, né? Não, tá ligado Uva Maçã com fumaça Maçã, velho Maçãzinha boa Tá ligado? Maçã verde Não, meu Amor Maçã do amor, né? Maçã do amor O seu remédio na maçã do amor Flamengo? Campo do peixe Aqui é mais gente É muito ruim de lutear Palácio Achar a arma e corre Não cai ninguém Nosso lado Só bote Tirei a doa Procurei resistência Não Eu vou precisar lembrar esse tema Não Não Agora que eu esqueci Melhor não Obrigado Nela Não caiu ninguém Mas que merda Nem um bote Acabou Caiu só eu e a bonequinha A bonequinha A bonequinha não sabe brincar E a bonequinha Ela começa a cantar A bonequinha sabe que tá tudo bom Se não Ah mano Esse cara quer me presentear demais É isso Meio metro de rolê Já achei tudo que eu preciso pro jogo A bonequinha É muito bom Tá boa E a bonequinha tá ali Tá parei Vamos achar outra música Senão nem eu vou esquecer dessa merda Não A bonequinha Não Não Eu me interesso Poder deixar ela marcada Tá marcada aí, ó Tá bonequinha Fala brabo, fala o louquinho gamer Tem um compensador aqui, ó O louquinho, meu! Compensador e um quebra-chamas aqui, ó Perto da cara, mano Vocês procuram aí que vocês vão achar Se eu desmarcar um, se eu desmarcar um, vai desmarcar um Bruna Silva sentou o dedo no like Valeu, Bruno Silva, pelo like Silenciador, cara, compensador, mano Tô perguntando se você quer um silenciador Não quero, compensador, cara Do que? De DMR ou DSR? DMR DMR é o que? Sniper? Sniper? Não DMR é sniper, mano DMR não é sniper É sim Não consigo colocar na carga Você não consegue? Não Então não é DMR Tá escrito aqui, ó Silenciador ARDMR02S2K ARDMR? ARF2K ARDMR ARDMR O louquinho gamer sentou o dedo no like Valeu, louquinho gamer Pelo like Você ganhou, mano Parabéns Bonequinho não sabe brincar Esse Bruno aí sou eu Ah, prazer, Bruno Prazer, Bruno Boa noite, Bruno Erinaldo Nascimento Valeu, Erinaldo Galera em peso aí, ó Fortalecendo Valeu Fortalece, hein Valeu, rapaziada Fortalecendo o parceiro Tamo junto Tá ligado? Tá pra descer também, né, mano? É todo dia Todo dia Que a bonequinha sabe brincar Volta Que a bonequinha sabe 4 molas, né, mano? Ó, ó Ó, Estevão, ó Tá aqui pra você aqui, ó Cone também, ó Se vocês quiserem Vocês que vão ter que negladear aí Pela vinda Buscar esse boleto 3 aqui, ó Negladinho aí, ó Pelo... Valeu, Miguelzinho Pelo like, lindão Valeu, Miguelzinho Erinaldo Nascimento Começou a nós seguir Tamo junto Passando pra fortalecer Valeu pelo fortalecimento, hein, lindão Obrigadão pela presença mesmo Cê é brabo demais Tá ligado, ó Tem silenciador ainda, Cone? Eu quero matar alguém Bora Quer me dar, não? Bora, ó Eu coloquei um colete de 3 ali, viu? Eu nem sei onde tá o colete de 3 No amarelo Tá marcado aqui no amarelo E tem outro ali também Perto do amarelo Não tem dois aqui Dá pra vocês dois virem pegar o colete de 3 Ó Ele vai pegar um aqui O outro tá aqui, ó Vou pegar aqui Eu preciso de uma mira Pra ver nenhuma Fala, Gustavinha Me dá aí Você acabou de passar por uma X6 Dá um silenciador aí Cadê a X6? Eu peguei, fi Tá Tem a X4 ainda Tá ali, a X4 Tá É a bonequinha Fazer com a sua voa Bora, 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 bora Só perdi meu sniper Compensador aqui, ó Tô perdido aí O cara sabe jogar o jogo Eu tô com desconforto Bora, 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 bora Nossa, eu ia tirar Bora, agora eu tô pronto Bora, sem medo de ser feliz Mentira, eu preciso de bala verde, cara Bala, menta Acabei de dropar a minha bala de mel Vou botar na safe, mano Ah, achei mais aqui, ó Agora tá legal Bora, bonequinha de 4 molas Eu quero deixar uma marola É uma doida? Tá morrendo Deixa eu ver onde nós estamos Ó, o certo do certo, né, mano E já atravessar pra lá Porque a chance desse drop ficar aqui, cara É nula Ó, tem um black leak ali, mano Bora atravessar pra lá Bora, bora, iraquiana de chamara Vai pela ponte Pode ir pela ponte Pode ir por outro lugar Ah, pela ponte tá mais fácil, né Tem que nadar, cara E aí, ô, cone, Steven, Spielberg Cone, mano Só pra mim, tomamos bonito aqui É morte Tem pingo do cone ali Tem um bote É bote, é bote, é bote E até vir pela roupinha Olha lá Verde Parada É Deixa pra mim, então Deixa pra mim, daí Lucão Acertei uma já Eu não, porque eu tô sem esmatches Eu também Eu não tô sem esmatches Mano, aí é um squad de bot Se for squad, rapaziada Tem quatro caras É, squad de bot É squad de bot É É Aí sim Já foi, então Já foi Já foi Terceiro O cara enxerga o burro lá O cara enxerga o burro lá O que é que tem essa porra aí? Vou encurtar ainda aqueles bots Tchaiado Salve salve Rogério Rogério Cepaiva sentou o dedo no like Ainda não pode atacar Não é possível, cara? Não pode atacar Não aceito fazer E aí sim Cone Arepio nos caras Como ele voltou, nadando? Mãe não, eles gravaram Tô matando do azul lá ou não? Não Tô agora E aí É safe rapaziada Bora safe Bora safe Bora safe Bora safe Não achei safe aqui Nossa, a galinha aqui Pintadinha Igual do CS Só pena pra todo lado Uma engraçadinha Você já tem x8 aí rapaziada? Main sniper eu tenho Tem uma x4 aqui Tem uma x4 aqui Alan Matos sentou o dedo Valeu Alan Matos pelo like Caralho não é certo o bot Um eu peguei Um eu peguei Outro também Não é isso É que é É que é Não é Não é Não é Não é bot não aquele cara lá O cara não é bot nem fodendo, tinha 3 cara aqui na final Tinha 3 cara mesmo, eu sei que era 3 bot Ué Bot Talis Santos senta o dedo no like Salve Salve Talis Não sabia de onde Não sabia de onde Não tá de sniper Não mais, veio pra lá na meio Deu um cabo É bot? Não mano, tá se escondendo Da direita da pedra ele tá abrindo Tá bom é bot Ah tomei Smoke, smoke Ah já era pra mim Vai a play Ah 21 nível do cara Não é bot É rasgado igual um bosta Mas tinha que ter rushado só depois Nossa, não deu tempo de lutar o tiro Que bad O cara é ruimzão Cara era horrível Horrível Morreu pra 2 3 horrível Foi isso que aconteceu Foi isso que aconteceu velho Acontece não velho Não acontece não Fiquei De ser de um máximo Eu vou de F Eu vou passar Valeu 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 Teve uma boa minha querida Tamo junto Ô, você me espera pra ir de F Aí já, eu vou de F Ah, velho Não dá, né, mano Aí não, né, mano Aí você tá me tirando, cara Infelizmente você tá fazendo Uma grande palhaçada com a minha pessoa Ah, eu não tô, mano Porque senão eu vou de F mesmo Não, você tá muito, cara Tá sim Tá, velho Fechou, meus querido Obrigado a todos pela presença Pelo fortalecimento, tamo junto Obrigado a todos pela presença